Então vamos que vamos pessoal, Congo Produções, certo? Estamos presentes aqui no Jardim Elba, ao convite do JLoRSP, quem tá é nóis E a gente vai lançar mais dois artistas em 2021 E eu tô aqui com esses monstros aqui, DJ Vittiti, MC Vitinha LB Vai tá com nóis em 2021 Vamos aproveitar hoje que o tempo tá bonito pra poder gravar um medley, certo? E aí você já mostra aí o que você vai gravar de novidade, o que você vai lançar com a gente Vai ter uma novidade também com o MC BR que tá com nóis E família Bonitão, também é criado Elba Vai ter uma música junto com a gente com o 21LB, certo? Então já vai aproveitar pra poder soltar a voz Vai acompanhando aí Aí, satisfação família, Vittinha LB na voz Essa é umas aí que a gente vai soltar em 2021 Então vocês aguardem, ó O patinho fio da quebrada Tá de multistrada E as partidas antigas querendo me dar Eu saquei a GS da mata A tal da danada Joga ela pra pista pra dar uma surtada E hoje vai ter baile na quebrada Já fecha as garrafas Dois com a Budi, Jim e Jack encomendado Trajadão de Uclê na mó chave E a parte de darte Esse é o famoso casal Boniclade Trajadão de Uclê na mó chave E a parte de darte Esse é o famoso casal Boniclade É o LB que tá mandando Você que tá escutando Não desista Não, não, não Daquele bagulho que você sempre quis ter Daquele sonho que você quer realizar Então vai atrás que você é capaz Só tem a persistência e vai a luta Sempre você em primeiro lugar Crente em você que não terá rival E depois de um dia vai ver tudo acontecer E os bicos sujos vindo pagar um pau E os bicos sujos vindo pagar um pau Eu tô de foguete na quebrada E na minha garupa tá uma loira, mó gata Só que habilita a vida, não vai constar nada Eu tô de foguete, quem é que te contar na sola Que o mundo não gira, ele capota É que nas antigas você só me dava vota Hoje quer tá no lugar da minha de fé Montada na garupa da minha teneiré Hoje quer tá no lugar da minha de fé Montada na garupa da minha teneiré É de meus olhos que eu tô mudando e o papel é reto Deixei de lado o pé que eu tô no meu progresso É assim que é, é assim que é Tô roletando na quebrada com a famosa teneiré É assim que é, é assim que é Tô roletando na favela É... Quer puxar uma minha sua? Vai Ó Moleque novo, mundo louco, cheio de sonho Pronto pra somar no jogo Eita, mundo louco Novo mundo louco, cheio de sonho Pronto pra somar no jogo Eita, mundo louco Foquei, brindei meu coração Lutei, não agi na emoção Sonhei, mantendo os pés no chão Correndo atrás Desacredito da minha palhinha Cê sabe é que um dia, um dia girar Eu foquei no progresso, não quero ver É que o mundo é diferente, dá ponte pra cá E quem diria Não vira uma correria Eu tô de F na pista E as bandidas proscria querendo jogar E quem diria Olha o nosso dia a dia Mata ali pra que um dia Um sorriso pra coroa Eu pudesse dar, moleque Novo mundo louco, cheio de sonho Pronto pra somar no jogo Eita, mundo louco Novo mundo louco, cheio de sonho Pronto pra somar no jogo Eita, mundo louco É mil e trezentas Bandida nem tenta Os men não é treinado Não cai no seu papo No isoleta tudo Conhece a favela Becos e viela Sei que cê não pega Que hoje tem bairrão Lá na comunidade Saca os retros E deixa sem escape Pode tampar a placa Se solicitar o copo Sei que cês não pega Faço por diversão Se eu tô na quebrada Você não me acha Se tu me liga É ligação perdida Sai da minha vida Oh, oh, oh Se eu tô na quebrada Você não me acha Se tu me liga É ligação perdida Sai da minha vida Eu tô com as suas amigas E hoje vai rolar festinha Se eu tô na quebrada Você não me acha Se tu me liga É ligação perdida Ah, ah